Bom rapaziada, bem vindos a mais um encontro de Muscleca, carro de macho alfa Aqui você só passa a marcha com um pedaço de cabo de vassoura Ou não é? Porque o câmbio não existe mais, toro Quem na ignorância, meu porra, uma tora de pau, de madeira Galera, nesse encontro aqui, salve aí pro pessoal Deixa eu falar aqui no chat, os que estão na carro salve Aqui, aqui é só carro de macho, macho man É, pois é Salve, é isso aí, hein Bom, galera, nesse encontro de carros alfa, macho alfa Chega de água na boca Ah, nossa, salvei Bom, vou mostrar aqui no dia do tempo Porque a gente vai se sair daqui A gente vai lá pra o estacionamento do hospício E Beleza, lá vai ter a brincadeira Quero mostrar aqui primeiramente o carro do Pô, vou ter que colocar o Nick Eu acabei tirando E não dá pra ver o nome da galera Acabando aqui, coloco o Nick, hein Perfeito, Zé Não, Multiplay Nick É, é Multiplay isso Bom, o carro do Daniel Aqui ele tá com o Mustang Esse é o Mustang Rich, né Já tá escrito o que entende Ratt Rich, sei lá É, fala Mustang Aham, Mustang Rich Rich, Ratt Alguma coisa assim Vocês que sabem aí Tá aqui o Ratt É Pronto, alguma coisa desse tipo Pronto, exato Aí tá o carro do Daniel O carro, é O carro do Daniel Duas faixas É clássico, né Clássico Ele colocou o que aqui no capô O que ele colocou aqui É um QR Code Não, como é? Mustang Ah, ele colocou aqui Tipo um É A bio do carro, né Uma Mustang E tal É a bio, bio, bio É uma biozinha Isso, isso Bacana Bom, aqui a gente tem Um Dodge 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 Charled Demon É É, Dodge Demon É Tá cor bacana Curtir Tá um vinho escuro Não quero demorar Nos carros da galera Cadê? Não tô vendo Aqui embaixo Pra mim tá normal Pra mim tá normal Bom Aqui tem o Dodge Charger Não entendi Essa plotagem Aqui em cima Aqui assim O que que tá escrito aqui Drag Drag Husk Pra mim tá normal Aí aqui tá Aqui tá o meu O meu Dodge Charger Também Beleza Outro carro Dodge Charger SRT O mais novo aí O Hellcat, né SRT, não? É Não fui Não é Não é a mesma coisa Não é SRT Meu Deus Então 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 Outro Dodge Demo, mano O Impala Velho O carro Top Palão Aqui V8 Dodge Charger RT Corrige Esse Esse é o do Drive, né Meu irmão Tem alguém Gasgado Com uma Pitomba Ok Drive Aqui é o do Jogo Galera Não sei se vocês Lembram Do jogo Driver Não sei se vocês Lembram Aí temos aqui Outro Impala Uma das faixas Amarelas Do carro Que foda-se Nele Fez aí Esse Impala Com a Com a cor Cinza Mano Curti Ficou bonito Combinou com Uma cromada Doce Para-choque Achei da hora Eu achei que a galera Ia trazer também O Rootsonet O Baray Qual o carro antigo Covert Covert agora Tá com o dinheiro real Ou com o Gold O 67 Eu comprei ele E terminei vendendo Antes dele ser atualizado Aí Beleza Aqui é outro carro Mais antigo Tem outros Camaro Vem todo tipo De muskler Para o jogo Novo Antigo Mais ou menos E não vem Outro Camaro Tem vários Camaro Que a galera Poderia ter colocado No jogo Vários Tem que ser os antigos Assim não Melhor corrigindo Se fosse o mais novo Camaro mais novo Eu já me agradaria Porque Tem cada Camaro Da nova Aqui atualizado Insano Boy Insano Não Não Prefiro antigo Óbvio Mas se viesse os novos Tava bom Porque Desde quando Eu me entendo Por jeito Que eu conheço O K-Pack Multiplay 2017 Só tem esse Camaro Só vem Na verdade Vem todos os carros Como eu já falei Só vem todos O Mustang Tá quase com a linha Completa De carro antigo Claramente tem muitos Ainda Mas tem alguns Acho que a maioria De muskler Da mesma classe Acho que é o Mustang Aí vem o Dodge Soltando o Camaro Pô Isso então E o Exato Sim Já tá Pulei aqui Aí Mustang Do Do JS Representa aí JS Representa aí Teu carro Existe tá galera Esse carro aqui Na vida real Essa mesma cor Do jeito que ele tá aqui Existe Prita campeão Caraca Bravo Aham Aham Bom Esse daqui É o Esse daqui É o Mustang Shelby GT500 Tá E esse daqui É o Mustang GT500 É Esse é top Esse daqui Também é top Eu particularmente Curto mais esse Do que o outro Ali do JS Categoria De ano De ano Tá ligado Eu falo do ano Assim Prefiro esse aqui E outro Tem o mais antigo Do que esse Que é mais quadrado Hã? É Tem o mais antigo Que é o do Need for Speed Vocês lembram O carro da Jade É o Mustang Mais quadradão Aquele Mustang É sensacional Pronto O Mustang É o mesmo É É o Mustang Do 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 O nome do cara Do vilão Pronto É o mesmo Mustang Da Jade Entendeu Aí cheguei Eita Pouca gente Sabe o nome Desse carro aqui Mas Esse daqui Também é um Dodge É o Diplomata Beleza Dodge Diplomata Esse também Carro de Gangster Top Velho Top Ele colocou Aquele pneuzão É pra onde Não sei É pra onde Ó o chão Pneu da frente Pequeninho Tá bugado Sei lá Bom Demoramos muito Aqui Misericórdia Bom Vamos pra o Oxê Ah tá Que Foi Ok Ok Vamos pro Rolê Vamos pro Rolê Acho que 40 ainda Tá muito Trinta 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 Vinte 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 Mas os caras Já foram embora Não tem como Falar não Mas os caras Deduz Os caras Deduz Vamos embora Vou escrever aqui KM-20 Freia a gota serena Ele Tô dizendo KM-20 Ele não Leram não Eita Tiro da gota serena Meu carro Deu Homem Eu tô bem atrás Tô bem atrás Tô bem atrás Eu tô atrás Lá atrás Tá bom Bora Vai vai Não narra não Narra não Ok 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 Vamos embora Beleza Vamos embora Eu já falei Para os caras Onde ia ser Tá tranquilo Tá bom Tá bom Não chorar Não chorar Chorai Freia a gota serena Mas Não tô Não Não E aí E aí O carro não tem freio não Vamos ver Pronto Então a gente vai fazer Batalha de rumbo Começa Ok, André vai ser o jurado Quando Quando você quiser Mandar ele parar, João André Você pode falar, viu Pra ele não ir a noite toda Fique na sua Tá falhando mesmo Tá falhando, tá falhando, né Tá falhando Ok, fica aí, JS Vitória do JSzinho, galera O som é o mais bonito O cano de escape dele aí É mais bonito Ah não, peraí Deixa eu ver o negócio aqui E agora? Tava com o freio de mão puxada É, tá mais bonito É, tá mais bonito Caraca Olha o meu aí É, vai quebrar Vai quebrar, vai quebrar o motor Vai quebrar É, o do demo tá melhor Ok, ok, ok Vitória do JS Vitória do JS Vem Mustang GT500 Vamos ver se o cara Bora ver Bora ver Bora ver se esse cara Vai saber que eu tô falando dele Vamos ver se esse cara Vai saber se eu tô falando dele Vai, JS Começa aí Olha aí O dele tá saindo fogo Pra mim Tá saindo fogo O dele pra mim Ok, vai, vai Continua Manda ele continuar Ah, vai, vai Giba Rapaz, não tá lá Essa exclução do carro dele não Só tá dando os pipocos Do cano de escape Ok Deixa o ramo dele parar Bora, acelera essa porra Só que Vai André, tu André, tu André Bora André, sai, bora André, bora André Não, vai de baitola Ok, vai André Eita, eita Nossa, tá saindo fogo também Tá saindo fogo, ih, saindo muito fogo Acelera André Meu homem, tá bravo Ih, J.S., dá pra tomar mais não O fogo, o rampo tá bom sim Ok Tá bom André, tá bom André Bora, vai J.S. Ok, é, pois é Acelera os dois aí Acelera, continua acelerando aí Para André Para André Para André Para J.S., vai André Vitória do J.S. Vem, pala cinza Vem, pala cinza Venha e... Venha a tona Foi a... Não Veio a tona Foi a tona Foi a tona Do beru Tá bom acelera aí, acelera aí PH, começa tudo tá saindo fogo também e muito deixa pra próxima continua, PH para aí, para de falar pra ouvir o seu lugar rapaz, tá batendo o ventilador, viu tá batendo o ventilador do seu carro tá solto tá solto tá solto PH, o eletroventilador do seu carro tá solto, não sei nem se os carros tem eletroventilador ok, tá bom, vai JS que acontece aqui nossa vitória do vem DOD, vamos ver se o cara vai saber vem DOD, é... SRT, vamos ver se o cara vai saber o que eu tô falando dele olha lá, lá vem o cara errada não, 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 tá errado tá errado, tá errado falei o cara não sabe o cara não sabe o que é o carro dele não sabe bate aí, sai do meio, sai do meio pro carro passar bonita bonito, hein e o som do caraca também acelera, patrão nó 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 e... 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 pra mim, ó pra mim, ó nossa, olha o som, véi para de acelerar aí, Daniel quebrou também o eletroventilador rapaz rapaz opa vai JS vem, para, vem, para, vamos, para, vamos, para, vamos, para não tem jeito não, pô do mostrando que tá fora não tem jeito não, pô do mostrando que tá fora aqui, hein o que não acelerou daí? para aí JS, para aí vamos, vamos 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 abelera aqui eu testo rapaz tá difícil tá difícil Mas Eu acho que deu SRT 1, 2 SRT, SRT SRT Deu SRT Pois é Vai VTK Ainda tem esse Mustang aqui Para o vermelho próximo Bora VTK Esse carro é híbrido É que não faz nem zoada Vai VTK Começa Olha tem som massa também Muito soco Tá bom Tá bom VTK Tá bom VTK Ok Deu SRT Daniel tá com o Mustang Preto ali né É o Mustang Rete Bora VTK Sai Sai VTK Homem tira Esse pedaço de De isopor do meu Olha Vamos lá 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 De fogo ganha o que eu fizer, eu toco fogo no carro de vocês aí, quero ver. Olha isso. Pega. O Ford GT vai de volta por dentro. Não, traga o Ford GT. Traga o Ford GT. Bem, o cara fala uma merda... Como é que o cara fala uma desordem dessa no carro, pô? Minha voz tá retornando aí, vou ver o cara. Pega. Pega. Não, 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 não Pega mais nada não, deixa só o JS Não vou fazer mais não, só o JS Vai pegar só para pegar, que eu não vou fazer Só o JS mesmo, rápido Nossa, calma, deixa ele ir primeiro Deixa ele ir primeiro, JS, para JS, para André, vai dar salto e solto no Anji Boyer, André, vai Deixa ele ir, deixa ele fazer Vai, vai, JS Não, não, escuta, peraí, peraí, peraí Vai Meu amigo Vai Caraca Meu amigo, o carro está gritando Têm 20 minutos aqui, vai Têm 20 minutos, vai Eu vou começar aqui, não tem Não, 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 não Eu vou começar aqui, não tem Bom, pode parar de acelerar aí Bom, galera Tamo junto, encontro com o rolê Do jeito que vocês gostam